Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje viemos mostrar mais uma parte das nossas comprinhas barra presentes para o apartamento e trouxe o Marco aqui junto, porque né, é coisa de nós dois juntos, então eu gosto que ele esteja aqui também para comentar e tem algumas coisas que ele já tá usando, queria que ele falasse também e tal, e ele tá suando, morrendo de calor, tadinho. Meu Deus, tá escorrendo. Tá muito quente aqui. Dá pra ver que tá escorrendo. Eu não sei o que aconteceu, tá tipo 28 graus no meio de julho no inverno, gente. E a gente ainda não tem uma cortina, então não dá nem para bloquear o sol. É difícil a vida, mas tudo bem, a gente não segue desse jeito. Então tá, vamos começar mostrando. Nossa, esse a gente comprou há tanto tempo até. Pois então, esse aqui é uma coisa que a gente já tem há bastante tempo. No outro vídeo que a gente fez mostrando comprinhas e presentes, eu falei para vocês que eu tinha um crédito na Imaginário, no trabalho que eu fiz com eles e tal, e daí esse aqui foi uma das coisas que a gente pegou nesse crédito, só que tava na casa do Marco e por isso que eu acabei não mostrando pra vocês no outro vídeo. Eu acho que foi a primeira coisa que a gente comprou, pelo menos, tipo, com a intenção de ser pra casa. É, porque a gente pegou, tipo, uns bowls, umas coisinhas bonitinhas, mas isso aqui, tipo, obviamente era pra nossa casa. Bom, a gente nem explicou o que que é, né? É uma mini churrasqueira, ela funciona com carvão mesmo, né? E aqui no apartamento a gente tinha a opção de ter churrasqueira, mas depois meio que a gente não teve mais porque eles tiraram da churrasqueira antes da gente confirmar se queria ou não, mas tudo bem, porque eu não queria. E isso aqui, é, meio que foi pra substituir uma churrasqueira de verdade. A gente não sabe se vai dar certo ainda, porque a gente até tentou. A gente usou na casa do Rafinha, uma vez. Não deu muito certo. Ah, até que deu, só que assim, ninguém tava me ajudando, eu tava fazendo sozinha. Eu não entendo nada de carvão, de vasco, nada. Eu não entendo muita coisa também. E, sabe, a gente vai entender, né? E também, é, tava ventando, então, tipo, demorou muito. Eu fiz batata doce, batata doce assada, e demorou muito pra ficar pronto, mas ficou gostosa no final. É, supostamente não tem muito como dar errado, só tem que cozinhar pouca carne, porque... Grilhar pouca carne, porque é muito pequeno, né? E não é. Vai pouquíssimo carvão, mas eu acho que pra pouca carne dá certo. Você lembra qual era o preço dele? Nem lembra. Eu acho que era uns 200 reais, alguma coisa assim. Mas baratinho não, massa, já que a gente tinha crédito, a gente pegou, né? A segunda coisa que eu vou mostrar é isso aqui, que foi um presente da minha mãe, chegou recentemente, que é uma panela de arroz, panela elétrica, da Oster. É... Minha mãe, na verdade, tinha me dado uma que ela já tinha, só que tá na casa dela lá no Goiás. Só que ela mudou de casa e ela tá sem cozinha ainda, então ela acabou começando a usar essa panela que ela tinha me dado, e ela gostou. E aí ela falou, ah, na real, compra outra pra você, porque eu gostei dessa. E aí eu fui comprar, e comprei errado. Essa daqui é uma panela, tipo, normal, pequenininha, e a que ela tem lá é uma bem maior e faz mais coisas também. Mas tudo bem, porque como somos só nós dois, essa daqui tá mais que quente, e como vocês já sabem, nossas coisas de eletrodomésticos são quase todas vermelhas e da Oster, porque eu gosto muito dessa marca, eu acho que tudo deles é muito bom. Então é isso, a gente pegou uma panela de arroz elétrica vermelhinha da Oster. Continuando com coisinhas de eletrodomésticos... Da Oster. Da Oster, só que não vermelho dessa vez. Tem a cafeteira que a gente comprou, foi uma escolha do Marco, e ele tá usando todo dia. Foi uma escolha de urgência. Não chegou a pesquisar muito sobre... Não, a gente tava vindo trabalhar aqui no escritório já, e tipo, não tinha nada, não tinha como fazer café aqui, porque não tinha como esquentar a água. E aí eu falei, eu preciso de café. E eu tava trazendo café da minha casa numa garrafa térmica, só que ela derramava no meio do caminho, e era horrível de trazer. Eu tava vindo a pé, porque eu queria fazer um exercício, e aí tava horrível trazer pra cá. Aí eu falei, passa do mercado, me compra uma cafeteira. Qualquer cafeteira. Uma cafeteira barata, que pareça boa. E que seja programável, né? Que dê pra programar. É, porque... Você não chegou a usar isso do programável? Ainda não, porque a gente não tem uma rotina aqui, então não faz muito sentido. Mas, tipo assim, dá pra programar se você quer que meio-dia saia um café pronto. Por que meio-dia é pior, né? Não saia um café, sei lá. De manhã. De manhã, sei lá. Depois, quando a gente testar essa questão de programar, a gente dá um feedback pra vocês se é bom, se funciona ou não e tal. Mas, no geral, a gente tem gostado, né? Ela mantém o café bem quentinho. É, ela tem, tipo, uma chapinha embaixo que mantém aquecido o café. É, se você deixar ela ligada, o café fica quentinho. E custou R$219, foi isso, né? Deve ser. Acho que foi isso que custou. Mas pronto. Outra coisa que está só a caixa, que eu já vou mostrar também, porque eu quero me desfazer das coisas grandes aqui, é o nosso aspirador de pó. Que é esse daqui da Black & Decker, isso não é da Oster. Mas eu comprei ele. Será que a Oster tem? Eu acho que tem. A Oster tem tudo. Oterfator Ciganosa, inclusive. Esse aqui, eu comprei ele porque ele é azul bebê, gente. Ele é muito fofo. É, eu não lembro exatamente quanto foi. Eu acho que foi R$199. Tinha algumas outras opções mais baratas, outras mais caras. Mas eu peguei um meio termo que eu achei que parecia bom e que eu achei bonitinho. A gente tem usado bastante ele e tem gostado. Apesar de que teve um dia que eu achei que eu tinha estragado ele. Porque tecnicamente você não pode usar pra sujeira de obra. Tipo, pó de gesso. É porque, na verdade, quando vai limpar a casa, sai uma quantidade limitada de pó da casa. E quando tem uma obra, sai muito pó. E aí o filtro já tava entupindo muito rápido. Sim. E uma coisa legal é que ele não é de saco, sabe? O filtro dele é reutilizável. Então você usa até ficar mais ou menos cheio. E você abre e lava. Você pode lavar na água mesmo e tal. E usar de novo. E como eu tenho muita rinite, aspirador de pó foi uma coisa, tipo assim, que era emergencial pra gente, sabe? Era uma coisa essencial. A gente pretende não ter vassoura na nossa casa. Obviamente que mais pra frente a gente vai entender a necessidade disso ou não. Mas a nossa ideia é lavar tudo só com... É limpar a casa, assim, com aspirador de pó. E com um mopzinho de spray. Depois eu pego pra mostrar o mop de spray também. Pra gente não precisar varrer as coisas e soltar pó pra cima. Esse aspirador você consegue usar ele tanto com cabo, assim, pra usar de pé. Quanto na mão, pra usar ele mais curtinho. E tem três tipos de ponta também. Tem aquela ponta fininha, ponta fininha com escovinha e a ponta compridinha com rodinha e escova. Eu achei engraçado que ele é exatamente aquele aspirador de carro que você pega com a mão, assim. Só que aí ele tem uma ponta pra você segurar de pé. É, tem um cabo. Um cabo pra segurar de pé. Outras ponteiras que... Que facilitam, tipo, pra usar bem no cantinho, pra usar em espaço maior, enfim. É um aspirador de pó normal, na verdade. Não tem nada de muito especial, mas ele é azul bebê, então ele é lindo por conta de... Eu acho que ele era cinza. Ele é azul bebê, baby. Vamos lá, conte aí a história. A gente nem mudou ainda e já tá quebrando as nossas coisas. Eu comprei esse lixeirinho aqui pro escritório porque eu achei muito fofo. Ele tem aquela carinha de lixinho vintage antigo, né? Então eu achei ele super bonitinho. E aí a gente tava arrumando o escritório. Quando eu vejo, o Marco caída. Caída, tipo, no chão, assim, em cima do... É porque tinha muita coisa no chão. E aí eu tava com alguma coisa na mão. Eu tava, tipo, levando uma coisa do ponto... Eu acho que é meio desastrado também. Tô levando uma coisa do ponto A ao ponto B. E aí tinha um monte de obstáculo no chão. E aí eu, tipo, desequilibrei. E aí eu preciso colocar meu pé num lugar seguro. Meu Deus, não tem nada. Não tem chão. E aí eu fui lá e tinha que bater na gente. E aí ele pisou com tudo em cima do nosso lixinho. E aí por isso ele tá sem a parte de dentro. Ele tá totalmente torto. A gente desentotou ele, mas na verdade ele tinha... Ele tinha juntado as duas partes. É, mas tipo assim, ele tá quebradinho. Enfim, ele vai ficar aqui por enquanto. Mas mais pra frente a gente vai trocar. Esse aqui eu comprei num bistec. E ele custou 63, se não me engano. Agora passando pra coisinhas de cozinha. Que é o que a gente mais tem comprado. Porque a gente anda viciado em utensílio de cozinha. E sei lá, são coisinhas menores e mais baratas. Então dá mais vontade de comprar, né? E a cozinha é o lugar que vai mais coisa, né? A gente quer muito ter tudo de utensílio. Porque lá em casa a minha mãe, eu não sei o que acontece. Que ela tipo, ela cozinha com a menor quantidade de utensílios que ela consegue. Ela usa faquinha de talher assim. Que a gente usa pra comer, de serrinha. Pra tudo. Ela tipo, corta frango com isso. Carne, pica tudo. Tudo com uma faquinha. E o mais podeia isso. Eu sempre fiquei muito irritado com isso. E aí eu quero ter as coisas específicas que são... É. Bom, a gente comprou essa bandejinha de bambu. Porque eu sempre quis ter uma bandejinha pra servir café. Eu acho muito bonitinho. E porque eu espero que um dia eu não acabei de servir o café na cama. Eu faço isso várias vezes. Na bandeja. Tá, só falta a bandeja. Porque tu direto leva o café. Aí tu me leva um copo de leite com o toddy na cama. É o que tu quer, é o que tu pede. Ah, mas se tu fizer uma desnaguinha e eu... Eu faço isso às vezes também. É bem raro. Pode fazer com mais frequência quando a gente não dá. E tu não vai fazer pra mim também? Ah, tu sempre acorda antes de mim. Enfim, pegamos essa bandejinha aqui. Também lá do Vistec. Que eu tenho um crédito mensal lá com eles também. De trabalho que eu faço pra eles. Então eu peguei essa bandejinha. Ela custou acho que 61, 62. Eu tenho pego muita coisa assim em créditos que eu tenho. Isso me ajuda bastante a conseguir ter mais utensílios, né? Quem for comprando aos poucos. É óbvio que o importante é comprar primeiro o essencial e depois ir pras outras coisas. Mas como a gente tem esse crédito. Tudo que eu vejo que tá com preço H, que tá com desconto. Eu vou pegando pra gente ir escandalista. Agora os nossos pratos. A gente não tem um jogo de pratos. A gente tem quatro pratos. Não, a gente tem seis pratos. E tem os pratos de Natal. A gente comprou dois pratos rosa e dois pratos azuisinhos. Porque a gente acha que quatro é essencial nesse momento. A gente não precisa de um jogo de seis pratos e coisas assim. Mas mais pra frente a gente quer comprar mais. Mas a gente quer comprar pratos coloridinhos e estampados. E não tipo um jogo de prato branco. Porque a gente não quer ser aquela coisa do tipo. Ai, tem o prato pro dia a dia e o prato pra um jantar especial. Não. Vamos usar as louças bonitas no dia a dia também, né? Então... Eu acho legal também. Eu acho que a gente mencionou isso. Pratos misturados assim. Isso. Não precisam... É, a gente não quer ter o jogo de seis pratos da mesma cor, sabe? A gente quer ter pratinhos estampados, pratinhos coloridos. Pra misturar eles. E no geral, a gente optou por usar rosinha e azulzinho. Ou verdinho e clarinho. Que a gente já tem outras coisas nesses tons também. Eles custaram R$9,90 numa promoção. Eles são da marca A Casa. Que é a marca de produtos de decoração do Angelone. Que é um mercado que vende online também. É um mercado aqui de Santa Catarina. Mas ele tem loja online também. Tem muita coisa linda de decoração lá. E eles tem várias opções de cores. Então fica a dica pra quem quer pratos coloridinhos e mais em conta. Outra coisa que a gente comprou com outra finalidade. Mas acabou virando da nossa casa. Segura aqui, por favor. Foram esses potinhos. Que são tipo copo americano cortado pela metade. Com tampinha. Tipo um toporzinho, né? Eu comprei ele, na verdade, quando a gente pegou o pudim. Pra fazer comidinha natural pra ele. E guardar na geladeira. Eu comprei sete. Então era pra deixar certinho as refeições diárias dele. Mas acabou que a gente começou a dar ração. Por conta de não saber exatamente os nutrientes que precisavam e tudo mais. Enfim. E aí eu guardei esses potinhos. Porque eu quero usar eles pra congelar arroz pro dia a dia. Arroz, especificamente. Arroz. Porque é uma porção de tamanho exato pra arroz pra uma pessoa. É perfeito. Eu acho que a gente vai acabar guardando qualquer coisa. Você quer usar pra arroz? Tá. Tá. Custou acho que R$1,99 cada. E eu comprei no Maluvan. Mais coisinhas de bambu. A gente comprou esses descansos de panela. Eles são da loja Schumann. Que é tipo uma casa Bahia. Mais ou menos assim. Aqui de Santa Catarina. Eu acho que eles são só daqui. Eu não sei se tem em outro lugar. Enfim. A gente comprou esses dois lá. E custou R$9,90 cada. Eu tinha visto ele... Eles estão brilhando assim. Porque eles estão com plástico em volta ainda, tá gente? Eles são de bambuzinho normal. Eu tinha visto online por tipo R$5,90. Mas com o frete acabava ficando mais caro. Ficava tipo uns R$20. Então achei que valeu bastante a pena comprar esses na loja física. E lá também a gente comprou esse moedorzinho de pimenta e sal. Ele tava bem barato. Tava por R$19. E normalmente esses moedores custam tipo uns R$60. Então a gente comprou só um pra testar. Pra ver se vai dar certo. E se der certo a gente compra um outro pra usar com sal também. Compramos também esse aqui da Tokstok. Esses prendedorzinhos pra pregar saquinhos de bolacha. Coisas assim que você não come inteiro, né? Então esse aqui é tipo pra prender o saquinho pra comida não amolecer. Esse aqui é da Tokstok. Custou R$14. Esses quatro grandes. E eu quero comprar uns menorzinhos também. Porque lá em casa a gente sempre prende com prendedor de roupa. E eu acho muito feio. Então meu sonho é ter um ligadorzinho bonitinho específico pra isso. Mas eu comprei no Wish um outro negocinho que é tipo um laserzinho que esquenta. Então não sei muito bem como é que funciona porque não chegou ainda. Quando chegar se funcionar eu mostro pra vocês. Mas é um negocinho, um selador. Um selador, né? É, ele fecha os saquinhos de luz. Ele não põe em vácuo, né? Que é o normal. Isso, ele sela com calor. É, ele só queima o plástico pra ele juntar. A maioria dos que eu vejo ele tipo tira o ar e aí sela. Ele é muito mais caro. Agora vamos falar de panos de prato. Porque a gente tem os panos de prato mais legais do mundo. A gente comprou lá na Tokstok. Esse aqui que é um paninho de flanela na verdade. Que vem um kitzinho, é o xadrez e o branquinho. E eu amo esse tipo de xadrez. Esse aqui custou R$6,50. Compramos também na Tokstok esse outro. Que são dois panos de prato bem grandões. Um branco e outro xadrezinho do mesmo padronagem. Que custou acho que R$9,90. E esses aqui a gente ganhou de uma seguidora minha. Que tem uma lojinha online de panos de prato. Que é a Pano. Ela mandou esse aqui que é listradinho. Esse de bolinhas. E esse aqui que tem a melhor frase. Que tá escrito, coma bolo. É aniversário de alguém em algum lugar. Eu achei muito genial. E eu quero muito... Eu não sei nem se eu vou ter coragem de usar eles. Porque eles são muito bonitinhos. Provavelmente eu vou deixar só de enfeite. Tá, a gente não vai ter aqueles... Aqueles de galinha pintada. Com uma frase. Provavelmente a gente vai ter esses pra usar no dia a dia. E esses aqui pra deixar só enfeitando a nossa cozinha. Pra deixar ela bonita. Se não tiver aqueles não é uma cara. Eu quero muito aquele igual da minha camiseta que eu tenho. Que é um gato escrito as suas lágrimas. Como é que é? Minhas lágrimas me alimentam dia e noite. Isso. É muito bom. Eu preciso desse pano de prato. Compramos também um kitzinho de taças de vinho tinto. Tecnicamente é aquela taça que não quebra. Mas isso é mentira. Que elas quebram. É que elas quebram, né? Elas são mais resistentes. Elas são mais resistentes. É que eu acho... Fibra de carbono. É. Eu acho que elas são feitas só pra tipo não bater... Não quebrar uma na outra. Isso. Exatamente. Mas se ela cair no chão ela vai quebrar, óbvio. Eu quero muito ter todos os tipos de taça pra cada tipo de vinho. Tipo ter taça pra vinho tinto, pra vinho cinto, pra vinho branco, pra vinho suado, pra vinho seco. Mais pra frente, né? Agora não é essencial. Eu acho que esse tamanho de taça aqui é perfeito pra qualquer coisa. E custou 99 reais o kit que eu acesse. Aqui tem uma caixa que foi mais um presente da minha mãe. Eu mandei pra ela uma foto de um jogo de panelas que eu tava querendo comprar. Perguntando o que que ela achava. Que era um da Tramontina que tava super barato. Vinha 9 peças e tava tipo sei lá, 200 e poucos reais. Aí eu mandei pra ela e daí ela falou, filha, vale mais a pena pagar mais caro e comprar uma panela que vai durar a vida inteira do que você comprar essas panelas aí que em um ano não vai mais tá boa. Porque eu já tive esse kit e não prestou pra mim. Então eu vou te dar um kit igual que eu tenho aqui em casa. Que é um pouco mais caro, mas é panela boa que dura muito tempo. E aí a gente percebeu que é o mesmo kit que a minha mãe tem. Coincidentemente é o mesmo que a gente tem na minha casa. Que também tem 20 anos, então a gente sabe que é um kit que vai durar bastante. E eu concordo com a minha mãe, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente pagar mais caro pra durarem muito mais, né? Se a gente fosse comprar essa outra. A gente queria aquelas panelas vermelhas, sabe? De fundo colorido, coisa mais linda. Mas gente, em dois meses de uso essas panelas já estão todas arranhadas. Já estão tudo com fundo preto, já fica tudo feio, então... Pra te falar a verdade, eu nunca quis. Porque, tipo, todas as panelas que eu já vi com... Ou com fundo estampado ou colorido, elas ficam pretas. Todas as... Bom, esse kit aqui eu tinha visto ele por R$459,00. Na verdade minha mãe tinha visto por R$459,00. Mas eu achei em outro lugar por R$339,00. Então esse foi por isso que a gente pagou mais frete. Saiu R$389,00, se não me engano. O kit de panela com frete. Vem quatro panelas e um escorredor. E ele é aquela panela de fundo triplo. Então ela é bem grossa, ela não queima, ela não arranha, não sei o que lá. Ela é ótima. Vem essa daqui pequenininha. Vem a frigideirinha. Segurei pra eu poder mostrar. Essa maior zona. Um... Escorredor. Escorredor com alcinha, que eu achei muito bom. E uma... E uma média. Então eu acho que é o suficiente de panela, não precisa mais que isso. Todas elas têm tampas. E é da Tramontinha. Compramos seis copos de cerveja de boteco. Que a gente acha que é essencial ter copo de cerveja pra tomar cerveja ou pra tomar um cafezinho. E custou 99 centavos cada. Eu não fazia ideia que esse copo era tão barato. Sabia que era barato, mas não tão barato. E a Yasmin tá obcecada pela Nadir Figueiredo. Gente, vocês sabiam que o nome da pessoa que criou esse copo é Nadir Figueiredo? E que ela é brasileira? O copo americano não é americano. Tipo... Meu Deus, my boy. E aí, essa Nadir Figueiredo, tem várias coisas assinadas por ela. Tem vários tipos de copo, tem vários tipos de potinho. É uma grande empresa de vidro. Mas é uma mulher que chama a Nadir Figueiredo. E aí tudo que eu vejo eu falo, olha a Nadir Figueiredo. Enfim, a gente comprou seis desses. E a gente comprou também um outro que é maior, mas ficou lá em casa. Eu achei que tava aqui. No próximo vídeo a gente mostra, mas ele é grandão assim. Tipo um copo, aquele copo da Coca. Finalizando as coisas de cozinha. Temos aqui uma frigideira wok, que é essas frigideiras mais fundinhas. A gente basicamente só cozinha em wok, então provavelmente a gente vai comprar mais uma. Porque a gente usa muito. É, inclusive essa é colorida. Essa daqui é com fundo vermelho, porque eu comprei ela antes de perceber isso. De que o fundo fica ruim. Mas enfim, ela é muito bonita. Vamos ver. Espero que ela não estrague tão rápido. A outra vai ser com fundo normal. Ela custou, acho que 59 reais. Compramos também uma leiteira bem grande. Porque a gente também usa muito leiteira. A gente cozinha muito. Cozinha. A gente cozinha miojo na leiteira. Cozinha coisa que não deveria ser cozida. É, o Marco faz brigadeiro na leiteira. Tipo... Mas é mais porque na sua casa não tem tanta opção, né? É mais porque a leiteira tá sempre... É porque lá em casa tem duas cozinhas. Uma fora de casa e uma dentro. E dentro de casa geralmente só tá a leiteira. Porque minha mãe cozinha na de fora e aí tá tudo lá. Aí pra não ir lá buscar uma panela, eu cozinho tudo na leiteira. Sim. E aí essa leiteira é bem grandona. A gente achou ótima por conta disso. Também é vermelha. Porque também a gente comprou antes de se tocar de tudo isso, né? Ela custou quanto, baby? Acho que foi 20 reais, né? É da Brinox e é toda antiaderente. Fala sobre essa. Que que é isso? Ué. Ah, certo. É o que eu não tinha visto. Balancinha de precisão. Eu comprei mais pra pesar café principalmente. Porque eu tô pirando em café. Tipo, tem muito café diferente que vai uma medida exata e geralmente... E geralmente vem em gramas e aí precisa de uma balança de precisão. Mas serve pra, né? Tem várias receitas que também é dado em gramas. Principalmente doce. Tem que ser muito certinho. Então serve bastante pra isso. Eu nunca sigo receita em quantidade certa. Eu dificilmente sigo receita também, mas eu tô tentando seguir. Porque tem dado certo, né? Tem dado certo. Essa daqui é da Black & Decker e custou quanto? 119? 119, eu acho. E também a gente pegou de crédito, porque obviamente não era uma coisa essencial nesse momento, né? Mas como a gente tinha esse crédito, pegamos. Agora sim, isso aqui resume o Marco querer coisas específicas pra cada tipo de corte. Gente, isso aqui foi um super achado. É um jogo de faca de 9 peças da Tramontina e ele custou 59 reais. E ele tá custando 49 agora. Foi com certeza a coisa mais barata que a gente comprou. Eu vi ele na internet tipo de 39. Deve ter alguma coisa errada com isso aqui. Mas 5 seguidoras minhas falaram que tem esse jogo de faca e que amam. Então... Nossa, é muito barato. Olha a quantidade de faca por 60 reais. Sim, e vem tudo bem cutelo. Vem essa faca aqui grandona. Vem faquinha de bolo, de tudo. Vem tudo. Faquinha de bolo? Faca de bolo, faquinha de... Isso não é uma faca de bolo, isso é uma faca de pão. De pão, de pão. Desculpa. Vai cortar um bolo com isso aqui e vai destruir o bolo. Atrás vem explicando pra que que serve cada faca. Porque tem faca que eu nunca nem tinha visto, né? Então... Ó, essa daqui por exemplo que é curvada. A gente tem lá em casa, não fazia a menor ideia pra que que ela servia. Aí tem escrito aqui, ó. Ela serve pra tomate, gente. É muita especificidade. Mas enfim, achei que o preço tava muito bom. Então achei que valeu a pena. Ganhamos da tia do Marco essa garrafinha de água que a gente achou super bonitinha. Não tem muito o que falar porque não tem descrição. Mas ela é de tia. É uma garrafinha de água. É uma garrafinha de vidro. Ela tem uma tampa de inox, talvez. É aí que é que... Tudo bom. Bom. E pra finalizar, a última coisa que eu quero mostrar é isso aqui. Porque, gente... Nossa, não dá nem pra ver direito o que que é. É uma... Cestinha de aramado. E por que que eu queria mostrar isso aqui pra vocês com tanta animação assim? Porque eu procurei muito, 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 muito. E todas as que eu achava ou era muito caro, tipo 150 reais. Ou não vendia no Brasil, só tinha em site gringo. E essa daqui eu encontrei por 26 reais, branca. E eu comprei o spray e pintei pra ficar preta exatamente como eu queria. Então eu tô muito feliz, muito orgulhosa. E é isso. Essas foram as nossas últimas compras e presentes do apartamento. Eu achei que esse vídeo ia ficar muito curto, porque eu achei que tinha pouca coisa. Mas no final acabou que ficou enorme, então desculpem. Quando a gente tiver mais uma leva de coisas, a gente vai mostrar pra vocês. Porque no outro vídeo vocês já falaram que gostam desse tipo de conteúdo. Então deixem um like aí, só pra gente saber que vocês realmente gostam e querem ver uma parte 3 e 4 e 5 e sei lá quantas partes isso vai ter. Mas eu gosto muito de vir mostrar essas coisas de casa pra vocês. Quem ainda não segue o Instagram do apartamento é arroba thecreatorapartment. A gente sempre mostra coisinhas de achadinhos e tudo mais lá. E também tá compartilhando tudo da obra. Também tem a playlist do apartamento aqui com todas as atualizações sobre a obra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí pra gente qual foi o item que vocês mais gostaram. O que você mais gostou? O que eu mais gostei? As facas... É um bom item por muito pouco dinheiro. Eu, pra mim, fãs fãs de prato, eu acho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.